Vamos conferir agora um Tona Bronca, Tona Bronca, vazamento de água, incomoda moradores do Jardim Glória, onde? Vaja Grande, vamos ver. Aí, Edvaldo Ribeiro, a situação dessa água nossa aqui, é para todo lado aqui. Esse aqui se chama Preguiça do Dai, olha aqui, esse aqui se chama Preguiça do Dai, olha a situação que está aqui, olha aqui, até os cantos do meio-fio aqui, já está, para ninguém aguentar essa reclamação de água, dessas aguaceiras que estão vazando, olha. Eu só quero que o senhor me acompanhe essa coisa que eu vou mandar para o senhor agora, olha, olha só, olha.